Música Tá dura a folha São 7 horas da manhã Essa é a geada que deu hoje a noite aqui Na nossa roça Congelou todinho a minha roça Não só aqui Mas todas as roças aqui ao redor Olha o meu coento Tava vindo aqui ó Todas as roças tudo congelado Falei eita quando eu chegar lá Vai tá tudo congelado Coento congelado Quebrar um coento aqui ó Olha Tudo congelado Minha beterraba também Protaçãozinha nova de repolho Uns alfaces que eu tenho aqui Novos novinhos dá pra recuperar Minha rucla A rucla tava vindo bonitinha Queira que dê pra recuperar sim Vamos saber mais tarde né Olha Meu repolho que eu tô colhendo Minha couve Novinha Novinha Olha Puro gelo Esse aqui é o meu alface A ponto de colher Todo cheio de gelo Com a corda geada Olha É a segunda geada que ele pega Aqui o meu trabalho de ontem Olha o meu alface Nunca vi isso Gente Gelo puro Meu alface liso Pronto pra colher Plantação de salsa do meu vizinho Todinha Todinha congelada Minhas americanas Coitada Congelada Mas esse tá novinho Vai recuperar Se melhorar esse tempo né Ei danada Aqui minha beterraba Olha isso Já tá prontinha Pra colher Aqui ó Um gelo Aqui no fundo Eu tenho beterraba Repolho E cenoura Meu repolho também Danada Gente do céu Tá novinho ainda Igual o de lá da frente né Mas ó Sofreu hein Olha a geada Olha aqui Gente do céu Essa foi mais forte Que a outra Gelou até Minha Minha cenoura Olha Congelada Minha cenoura Congelou Congelou Minha roça Tá toda Congelada Guardar a geada De hoje a noite